Como acertar questões de infrações de trânsito? Eu fiz esse vídeo porque esta é uma das matérias dos assuntos mais difíceis de compreender e de memorizar. Aqui eu vou passar umas dicas como acertar quase 100% das questões. Baseando apenas nas dicas que eu vou passar a seguir. Então vamos às dicas. As dicas é a seguinte, é memorizar este quadro de infrações de trânsito. Quando a infração é gravíssima, o condutor vai perder 7 pontos. Tem uma dica muito importante para acertar as questões que sempre caem nas provas do DETRAN e também nos concursos do DETRAN. A dica é a seguinte, na gravíssima sempre é risco de acidentes e morte. Questões que você vê que vai causar um acidente ou morte. Então você está diante de uma gravíssima. Já a grave, em 5 pontos, a dica é falta de equipamentos obrigatórios. Quando você vê que está uma questão onde tem equipamentos obrigatórios, falou em equipamentos obrigatórios, você está diante de uma infração grave. A média, que é 4 pontos, você perde na CNH, você lembre-se de, a dica é a seguinte, estacionar e atirar objetos. Qualquer questão que estiver falando sobre estacionar e atirar objetos, então você está diante de uma infração média. E por último, a leve, 3 pontos, sempre a dica é buzinas e faróis. Você escutou alguma questão, você viu uma questão que falou sobre buzinas e faróis, então você está diante de uma infração leve e você é a infração de 3 pontos. Pronto, memorizando este quadro, você está apto a acertar, não em 100%, mas perto dos 100% da prova sobre questões de infrações de trânsito. Vou passar a seguir algumas questões, são 10 questões sobre infrações de trânsito e como aplicar essa regra. Vamos à primeira questão. Lei é uma questão, veja as alternativas e aplique a regra que eu passei. Vocês podem voltar a tabela e aplique a tabela aqui, as dicas da tabela. E vou passar logo em seguida o gabarito dessa questão. Vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, infração gravíssima. Veja a dica. A dica das gravíssimas é risco de acidente e morte. Veja que nessa questão fala de dirigir ameaçando os pedestres. Se ele está ameaçando os pedestres, ele está pondo em risco a vida dos pedestres. Então é uma infração gravíssima. Questão 2, promover na via competição, eventos, organizado, exibição e demonstrações de perícia em manobra de veículo ou delas participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. As alternativas, letra A, infração gravíssima, letra B, infração média, letra C, infração grave, letra D, infração leve. Vejam a questão e marquem uma alternativa. Querendo volte lá a tabela e marque então uma das alternativas. Vou passar logo em seguida o gabarito. Vamos ao gabarito da questão. É outra infração gravíssima. A dica sempre é risco de acidentes e morte. Veja que aqui ele está pondo em risco a vida de pessoas. Promover na via competição e eventos, organizar, exibir demonstração de perícia e manobra de veículos. Se ele está fazendo isso, ele está se exibindo, ele pode causar uma morte tanto dele mesmo como de pessoas que estiver próximo a essa demonstração dele. Então, se ele está fazendo isso, ele está pondo em risco a vida das pessoas. Então, é uma infração gravíssima. Vamos agora à questão número 3. Constitui infração de trânsito gravíssima. Punida com multa. Letra A. Desobedecer as ordens do agente de trânsito. Letra B. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C. Deixar de dar passagem ao veículo policial em serviço de urgência. Letra D. Ultrapassar veículo que integre cortejo fúnebre. Vejam que as alternativas se baseem na tabela e vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Questão 4. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. E. Letra A. Um direito concedido aos policiais em geral. Letra B. Infração de trânsito leve e punida com detenção. Letra C. Infração de trânsito gravíssima punida com multa. Letra D. Infração de trânsito grave punida com apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Veja a questão. e marque uma das alternativas. Vou passar em seguida o gabarito da questão e vamos ver aplicando a tabela. Alternativa correta é a letra C. Infração de trânsito gravíssima punida com multa. É uma gravíssima a dica risco de acidente e morte. Veja aqui na questão. Fala avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Se ele está avançando o sinal vermelho tem risco de morte. Pode haver uma batida, uma colisão. E aí no caso aqui ele está pondo risco de morte para pessoas. Vamos à próxima questão. Questão de número 5. Os para-choques dianteiro e traseiro dos veículos são equipamentos que as fábricas colocam para que o veículo fique com melhor aparência. Então vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Obrigatórios cuja falta constitui infração grave, passível de multa e reteção do veículo. Veja que estamos agora diante de uma infração grave. E a dica é falta de equipamentos obrigatórios. Então quando você vê uma questão falando falta de equipamentos obrigatórios está diante de uma infração grave. Vamos à próxima questão. Questão 6. Leiam a questão. E marque uma alternativa. Vamos ao gabarito. O gabarito da questão é a letra B. Atirar objetos ou substâncias de dentro do veículo ou abandoná-las na via. Voltando lá na tabela das dicas, vemos que é uma infração média e o condutor perde 4 pontos. A dica das infrações médias é estacionar ou atirar objetos. No caso aqui, foi atirar objetos. Então, fiquem ligados que quando surgir a palavra atirar objetos ou então extracionar, você está diante de uma infração média. Vamos à próxima questão. Questão 7. Vamos ao gabarito. Vocês podem marcar a alternativa. E vamos então ao gabarito da questão. O gabarito é infração de trânsito leve punida com multa. Veja que a dica das infrações leves é buzina e faróis. Toda vez que aparecer uma questão que fala sobre buzina e faróis, então você está diante de uma infração leve. E aqui é uma infração de 3 pontos na carteira. Vamos agora à questão de número 6. A sinala alternativa correta correspondente ao número de pontos computados de acordo com as infrações de trânsito praticadas. letra A, infração gravíssima, 10 pontos. Letra B, infrações graves, 7 pontos. Letra C, infração média, 5 pontos. Letra D, infração leve, 3 pontos. Marque uma delas e eu vou passar logo em seguida o gabarito. O gabarito é a letra B, infração leve, 3 pontos. Aqui tem nesse quadro que no artigo 259 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos na CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Primeiro, a gravíssima é 7 pontos. A grave, 5 pontos. A média, 4 pontos. E a leve, 3 pontos. Aqui no caso foi infração leve. No caso, é 3 pontos na carteira. Vamos então agora à próxima questão. Questão número 8. As infrações previstas no Código Brasileiro de Trânsito são de natureza. Letra A, grave e gravíssima apenas. Letra B, irrelevante, irrelevante, grave. Letra C, gravíssima, grave, média e leve. Letra B, pesadíssima, pesada, normal e leve. Letra E, ruim, boa e irrepreensível. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C, gravíssima, grave, média e leve. Aqui de volta ao quadro do artigo 259 do CTB. A cada infração cometida são computadas de seguintes números de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Gravíssima, 7 pontos. 2, grave, 5 pontos. 3, média, 4 pontos. E, quarto, leve, 3 pontos. Então, aqui, vimos a gravíssima, grave, média e leve. Todas elas estão neste quadro. Vamos agora à questão de número 9. Estão previstas quatro categorias de infração, cada uma correspondente a um certo número de pontos. Para a infração gravíssima, são computados 10 pontos. Letra A. Letra B. Leves são computados 4 pontos. Letra C. Graves são computadas 6 pontos. Letra D. Gravíssimas são computadas 8 pontos. E média, letra E, são computadas 4 pontos. Marque uma delas e eu vou passar logo em seguida a alternativa correta. Alternativa correta é a letra E. Média são computadas 4 pontos. Veja de novo a tabela, o quadro, onde fala que média é 4 pontos. A gravíssima é a gravíssima, primeiro a gravíssima 7, segundo a grave 5, terceiro média 4 pontos e a quarta leve 3 pontos. Vamos agora a última questão deste simulado. Questão 10. A suspensão do direito de dirigir ocorrerá quando o condutor atingir letra A. 20 pontos no prazo de 12 meses letra B. 10 pontos no prazo de 6 meses letra C. 20 pontos sem limite de prazo letra D. 10 pontos sem limite de prazo e letra E. 10 pontos em 1 ano. Marque uma das alternativas e eu vou em seguida passar o gabarito. O gabarito da questão é a letra A. 20 pontos no prazo de 12 meses. Vamos ao quadro aqui que diz no artigo 261 do CTB diz a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Então a alternativa correta é a letra A. 20 pontos no prazo de 12 meses. Aqui terminamos mais este simulado e logo depois vou passar outro simulado sobre as provas do DETRAN e também os concursos do DETRAN dos estados brasileiros que estão abrindo inscrições já tem vários editais abertos e vai continuar abrindo mais editais e vocês estudando aqui este simulado vai estar apto a passar no concurso do DETRAN ou apto a tirar sua carteira nacional de habilitação. Então vocês inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo e todos os dias a este mesmo horário estarei sempre postando vídeos. geralmente os vídeos que estou postando é às 12 horas mas hoje eu postei mais tarde um pouco mas sempre geralmente é às 12 horas do dia que estou postando novos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal para se inscrever no canal é só clicar aqui obrigado e fique todos com Deus. e o próximo vídeo é só clicar e aí Obrigado.